Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, reinoomigames falando, continuando jogando com os inscritos aí, fala aí galera Fala E aí rapaziada Galera, vamos continuar a corrida aí Deixar o like, deixar o like Quem quiser adicionar os favoritos às corridas é só avisar o King aí ou a mim Adicionar como amigo e lá vai Salve pro comando, porra Salve pros intocados Ih, chovendo mané Não, é por causa do lobby, pô Deve tá atual, pior que as ondas vão tá bombando Tá fudido mané Quando chove as ondas bombam Aí ó Aí é bom bater nos outros Segue o líder Ih Ó lá os dois Agora eu ganho essa porra Ih Tem vácuo Ah, caô É, tem vácuo aí Ih, peguei de primeira dessa vez Peguei de primeira Ô beleza Rapaz todo É, tá passei direto Nossa, peguei o checkpoint Quase Ó, Renan, acelera Cara, olha as ondas, moleque Ó, quando você vê que ele vai cair na água sem pina, Renan, ó Quando você vê que vai cair na água Mano, olha as ondas Fudeu Ih, vai dar ruim Vai dar ruim sim Ah, não Alguém fugou Ó, Renan já passou Ai, tá vendo? Aqui eu passo rapidinho Agora eu não tô passando Mentira Porra Essa parte aqui é facinha Aí eu vou passar Filha da puta É só empinar que a moto pega a velocidade Ah, não Fui pular Tem que controlar, mano Tem que controlar Agora vai Aí, foi Vamos terminar Ah, merda Ó, já começou a me estressar Já chegou no fineco Eu quero ir rápido Aí, mano Tô errando a mesma coisa Falta de paciência é grande Mano, acredito E quem não tá passando agora sou eu Ah, vou passar em água Porra Mentira que o Renan tá em primeiro Tá Tô te falando Vai dar ruim pra tu Vai nada Eu sou o bicho vindo, rapá Fala, cê é o bichão mesmo, hein, doido Fala, cê é radão, né Mano, não tem paciência pra fineco Minha mão treme, mané E eu tô caindo dentro da água Não tô conseguindo passar nem pegar Nenhum segundo Moleque As ondas tá chegando aqui Ah, não Porra, no último As ondas tá chegando aqui, mané É porque choveu, mano Tsunami Ai, cara, eu quero ir rápido Quero fazer o bagulho rápido Tô procurando e vai ver o que é doideira Meu Deus Nossa, tô bugando Caralho, mano Que onda de pé da puta Não tô conseguindo nem sair daqui, mané É, Snoop, facinho É fácil mesmo Então, tô passando aí Olha o Renan Noob aqui Aê Consegui Daqui fim, mané Ai, já apareceu o Renan, cara A natureza marca ele Ó, vou chegar aí, hein, Galo Vai nada, rapaz Aqui é o bicho vindo Ai, já peguei o cheque aí, ó Tô embrasado Tô embrasado, pô Tô embrasado, hein Tô embrasado Você vai perder Do vivo Olha Agora ficou mais fácil As ondas tá aparecendo que tá mais fácil Tá sem onda Parou de chover Aqui tá com onda pra caralho, mané Aqui onde eu tô tá com onda pra caralho Mentira, isso que é ruim Galera, quem quiser jogar comigo vai tá na descrição aí pra você me adicionar Vamos lá, cara Essa onda aqui me irrita Pô, King, tem que deixar... Ah, Caio, me dá King, tem que deixar a descrição do... Tem como você deixar a descrição da corrida O link da corrida no vídeo, cê sabe, né? Eu sei, mas eu tenho que pegar lá na social O link eu tenho que pegar na social Ip, tô em primeiro ou não, né? Eu, sou eu, vou ganhar essa porra Ah, Caio É o King que tá Vou ganhar, cara Ah, a onda me levou, mano Uh, passei do King Passou nada, tu vai cair aí Ai, sua onda, filha da puta, cara Ai, o boneco já nasce caindo Que tá uma porra Que tá uma porra E quando tá na onda? Tu nasce na onda já Então, porra Cheguei, hein, cara Tô chegando aí, cara Que não vai ganhar, não Ah, vai demorar Vai demorar Me acompanhar Mas eu tô aqui na tua cola, filhão Já tô aqui, cara Que não, hein? Ai eu aí, ai eu aí na tua bundinha É ruim, hein? No cabelo Caralho, me tem, mano Me tem Eita porra nenhuma Cara, de perder uma corrida A de moto É, me tem Snoopy Ah, filha da puta É a mesma corrida ou não? É É a mesma É a mesma É ruim de pegar, hein Que é Snoop Dog Dog Ai, ferro Ai, já tá 5 minutos já de vídeo Ai, já tô ficando estressando Ai, ai, não Que vacilo Então, dá pra terminar em 10 minutos Eu tô, eu já tô, daqui a pouco, ó Se eu terminar em menos de 10 minutos Ah Ai, ai, quase caiu da água Ah, mané Que inferno Porra, eu tô, não tô passando um bagulho tão fácil, mané Caralho É, então, naquela hora você empacou aqui Foi aonde? Tá ligado que é embaixo, né? Tem um elevadorzinho Ai, que inferno Eu era pra ter passado na metade, mané Porra, acelerei demais Ih, tô só esperando aqui Só vigiando você Ai Vamos lá É o coração, Snoopy É o coração, hein Ah, vai, Renan Tô me enxergido de vocês Vai logo, Renan Que filha da mãe Porra, tá muito lerdo, cara Caralho Relaxa, cara Quem erra uma vez, não erra de novo, não Você tem que cair no meio Pra conseguir Isso Relaxa, Snoopy Relaxa, que eu vou ganhar Tá muito bem Tô esperando, hein Quem ficou com a... Isso, tá nos três, mano Quem caiu? O Diego? Ai, esqueci que tinha que cair ali Foi aqui que eu empaquei Foi aqui nesse verde, filha da puta Então, é só ter paciência Caralho, mano Porra Eu ia conseguir naquela hora Que eu já tô feliz Botando na minha moto Porra, encaixar nesse verde aqui é foda, mano Que facinho essa corrida, mano Cai lá embaixo Aê, peguei Não empaquei Vem Agora eu vou acelerar voado Ah, eu esqueci que tem que cair lá embaixo Ó, como eu sou Ó, o Brito O Brito tinha entrado aqui Ih, Snoopy Já passei Até quando? Só Deus sabe Já tô aqui em primeiro, bobão E agora, e agora? Ah, viado Ih, que passou direto Você que passou direto Porra, que raiva, mano E ali? Ai, fui pro lado errado Ah, engraçado que eu passei ontem Com onze minutos Essa corrida Nove, sei lá Pra publicar ela É, Kim Ficou pra trás, hein Não vou ganhar Ai, tá bom Tá rolando as ondas aqui, hein Maneira A onda é bom Tem esse fineco aqui Que me deixa nervoso Ah, eu não tenho paciência, cara Eu vou cair Ih, caí lá certinho, ó Eita Cai certinho Você não pegou a BF400, né? Não pego Não gosto Vai dar Vou fazer aqui É o quê? Você publicou a corrida ontem? É, criei ela ontem Mandei ele criar É O noob, o Kim Falou, mano Falou, não, faz Não se for uma corrida Igual a essa Aí eu vi Mais ou menos Como é que Merda Viu? Ai, caí Que eu não tento fazer um Arise difícil Que de um container Ou uma plaquinha só Porque nem o Arise Nem o Snoop sabe fazer Como é que ele vai criar? O quê? Pra ele criar Ele tem que acabar a corrida Eu crio a corrida Eu tenho corrida Quase impossível Depois chama aí Vamos ver se é impossível Arise eu sou nita, hein? Arise espiral É nada Porra Mentira Sou pica Renan ontem ficou encalhado Mentira Fez o Arise morrendo Fez de primeira Ainda falei pra ele Tem que acelerar Ah, colê, cara Ih, acho que quem ficou Agora foi eu, hein? Aqui no elevador, hein? Eu tô nessa Ficar aí é foda, mano Ah, não Já foi, ó Ah Ai, que delirio O elevador é fácil Eu também acho, ó Principalmente com essa moto Que luxo Era muito fácil Puta, aí já deu 10 minutos já Esnup, eu vou arrancar tua cabeça Eu já tô no último, já, ó Já tô no último elevador Aí o Renan ficou encalhado lá atrás Muita paciência Ó, ó, ó Ó Já foi, galo Terminei Agora é só esperar vocês Mano, eu tô errando num bagulho muito fácil, mano Que raiva Vou pegar o penúltimo checkpoint lá e vou Esperar vocês aqui Caralho, passei de checkpoint direto, cara Caralho, 10 minutos Já, mano Tem um passo rápido, filhão Mas tô chegando no elevador já Vou pegar o penúltimo checkpoint Mas você viu que ela é um pouco maior Que aquela que você Que eu me inspirei nela, né Ela é muito Lógica Aquela é muito rápida, aquela lá Vem, já tô no elevador, Snoop Já? Já, porra Ih, Alex assistindo, ó O Britos assistindo aí, ó É o Brito, porra Pô, tinha que chamar ele, cara Ele vai entrar na próxima, porra Ai, que inferno Não, no elevador eu vou passar de primeira Tu vai ver só Ou será que não? Eu que sonho passei de terceiro Eu vou passar, cara Snoop, eu jogo mais, né, Snoop Porra Passou? Não, calma Tô no nerf aqui nessa porra Aqui Só inventa Tô chegando no final, hein Vou botar aí Pegar o penúltimo checkpoint Já vou, como Esperar vocês Decidirem aí Quem é quem Quem vai ganhar Quem vai perder Ó, já tô no pneu Aquele pneu infernal Que me vira sozinho Pessoal, não acelera muito a moto, não Não acelera a moto muito, não Acelera bem pouquinho ela Que aí você consegue de vez Aí, passei do pneu voado Esse cara é foda Elevador, Snoop Elevador, hein Aí sim De primeira, hein Ah, a cueca O boneco caiu da água E eu já tô no checkpoint No último Já tô no elevador Beleza Gente, cadê ele? Não, porque eu tenho que botar ele, né Pra eu botar ele Eu tenho que sair do jogo, não Parar o jogo aqui Ó, já tô no último elevador, hein, Snoop De primeira, hein Tá vendo? Tô, cara Vou deixar você ganhar Vou deixar você ganhar de sacanagem A parha é privada? É, pô É Pagar vagabundo Não entrar e zoar Aí, último elevador, Snoop Muito fácil Vou deixar você ganhar Ah, caiu Cai não, pô Tô aqui Tem que dar uma empinada Aê, pô Porra Chupa, Renan Lixo Vou deixar Vou deixar o King Ó, Renan tá chegando no pneu Vai tomar nesse agora Bora, bora, Snoop Deixa o Renan acabar não Esse lixo Não, vai embora Vai embora Eu vou deixar você ganhar Então, tu não me passa aqui não Tu não me passa mais aqui não Vem logo Que eu? Tu não passa mais não Eu não passo Não passo Ah não, tu tá na minha frente Eu não passo? Quem tá parando ali? Ó, vou só apertar triângulo, ó Eu não passo Onde eu tô já? No penúltimo Ó Por isso é que tu tava ali Pela, pela Pelo mapa Tu tava do meu lado Não, aí eu peguei Ah, você acha que eu sou bobo? Eu pego o período do meu checkpoint Vou dar mole pra você Só sei que Renan vai tomar ele em cima Vai tomar ele Nem falando ele tá, ó Tá puto Não, ele não vai tomar ele em cima não Que eu não vou deixar Não, tu vai deixar sim, Snoop Vai deixar aquele safado Não, vou esperar ele Eita, caralho Ele foi embora, mano Ih, a Léo O Brit saiu Calma Bora, Renan Acelera aí, irmão Acelera, rapaz Renan não tá conseguindo nem passar do penílio Ah, não Ele tá no Já passou do penílio Ele é fraco Vai ficar encalhado no elevador O boneco dele se jogou Vai tomar a N.C Acaba, Snoop Acaba Não, vou esperar ele Perdi logo o vídeo, porra Calma, porra Tá tudo escuro ainda Bom, galera Deixa o like aí Se inscreva no canal Ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu